Qual a sua motivação ao prestar esse concurso? A nossa instituição é feita de valores e princípios. Aqui você será forjado a enfrentar a criminalidade violenta. Aqui você vai se arriscar por pessoas que você não conhece. Aqui você fará o que tiver que ser feito, mesmo com o sacrifício da própria vida. E você, está disposto a fazer isso?